Cumprimentos, irmãos e irmãs, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, que tem o prazer de vos cumprimentar, sua irmã Cris, sua irmã Cláudia. Irmãos, ele lê os Salmos 121, em seguida ele irá orar juntamente com os irmãos. Amém? Deus é o guarda fiel do seu povo, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não descrejará, eis que não descrejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, e o sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo mal, ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Glorioso Deus, eterno, poderoso Pai, Deus de toda honra, Deus de toda glória, Senhor Jesus, Eu me encontro com os meus joelhos dobrados, Senhor. Eu lhe peço perdão por palavras, pensamentos e obras, Senhor. Para que, Senhor Jesus, o meu clamor possa ser ouvido e respondido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Ó Pai Santo, Pai amado, revela a mim, Senhor, as tuas palavras. Para que, meu Pai, este clamor, Senhor Jesus, venha a ser, meu Pai, útil na vida daqueles que ouvem esta oração. Para que, Senhor, as obras do Senhor venham a ser manifestas na vida daqueles, meu Pai, que estiverem ouvindo esta oração. Pai Santo, Pai amado, a tua palavra nos diz, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Ah, Jesus querido, Pai Santo, Pai amado, tenha de misericórdia de nós, tenha de misericórdia de teus filhos, tenha de misericórdia daqueles que clama, meu Pai grita por socorro. Socorre, Senhor, os aflitos e necessitados. Pai Santo, Pai amado, envia os teus anjos para guerrear em favor dos teus filhos, em favor das tuas filhas, em favor, meu Pai, dos lares e das famílias. A tua palavra nos diz, eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O nosso socorro, Pai, ele vem do Senhor, porque o Senhor é aquele que fez a terra, quem fez os céus. E está, meu Pai, atento a ouvir o nosso clamor. Senhor Jesus, o Senhor, meu Pai, está nos contemplando com um olhar que é como chama de fogo a todos os momentos das nossas vidas, porque, meu Pai, sabemos que o Senhor não deita e nem dorme. O Senhor, meu Pai, está nos contemplando a todo o segúmido de nossas vidas. Senhor, tenha de misericórdia através deste humilde clamor. Ah, Jesus querido, dá-lhe a vitória para os teus filhos que necessitam, meu Pai, da vitória, seja em qual área for. Você é da libertação, você é da cura, você é do milagre, você é das portas abertas, Senhor. Ó, Jesus querido, dá-lhe alegria para aqueles que se encontram, é triste, para aqueles que se encontram, meu Pai, afadigado. Ó, Senhor Jesus, operando o Senhor, ninguém pode impedir. Por isso, Senhor, toca com as tuas mãos poderosas sobre as vidas, Senhor, e arranca todo o mal da vida, do caminho, do lar. Tudo aquilo que está, meu Pai, aprisionando as vidas, que está causando, meu Pai, tristeza, aflição, dá-lhe o livramento, Senhor. Jesus querido, trabalha nas mentes, nos corações. Jesus querido, arranca toda a raiz do mal, da vida e dos caminhos, Senhor. Dos meus irmãos e das minhas irmãs. Jesus querido, usei da tua glória, o resplendor de glória sobre cada vida, sobre cada lar, para que o inimigo, Senhor, não venha a ter autoridade para tocar. Porque a tua palavra nos afirma, dizendo, clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabem. Senhor, estou clamando ao Senhor, pela infinita misericórdia e pelo favor não merecido, Senhor. Porque, Senhor Jesus, nós, meu Pai, sabemos que não merecemos, mas carecemos de o Senhor ouvir o nosso clamor e contemplar os nossos joelhos dobrados, Senhor, na tua presença. Ó, Pai Santo, Pai de infinita misericórdia, a tua palavra, Senhor Jesus, nos afirma, dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Senhor, guarda, meu Pai, com a proteção divina, cada vida, cada lar, cada família, Senhor. Todos aqueles que estiverem ouvindo este clamor, que o Senhor possa, Senhor Jesus, socorrer a eles, enviar anjos para socorrer a eles, a necessidade deles, Senhor, dá a vitória, por amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ouve, meu Pai, esta humilde oração. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, hoje e sempre. Amém e amém, Jesus. Amém.